O próximo filme do Tarantino vai ser foda Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Conacine Meu nome é Fernando Imperato, eu sou crítico de cinema há mais de seis anos Sou professor de cinema e estamos aqui falando sobre o próximo filme do Tarantino Quem vai ser foda e como eu sei que vai ser foda Primeiro, a gente tem aqui uma história, pra você que não viu Tarantino meio que vazaram rumores e que meio que foram confirmados e tal Isso não é uma notícia tão nova assim, mas sei lá, tem acho que um mês Que ele vai fazer um filme sobre os crimes da família do Charles Manson Meio que a seita que se criou em torno dele Pra quem não conhece, o Charles Manson foi um assassino em série Que fez uma série de vítimas nos anos 60, 70, 60 nos Estados Unidos E assim, um cara meio maluco religioso, matou uma galera e tudo mais E tá sentenciado à prisão perpétua E é um cara que assim, ele tem muitas fãs, ele tem namoradas que mandam cartas, são apaixonadas e tal Pra quem tá fazendo associação, Merlin Manson, ele adotou esse sobrenome por causa do Charles Manson Que é meio que um manírico, um cara loucão E um dos assassinatos mais famosos da família Manson, né, o grupo de malucos lá que ele liderava E assim, é engraçado porque ele nunca matou ninguém, ele sempre mandava os discípulos dele mandar Ele é tipo um Henri Cristo do mal, sabe, ele é basicamente isso Que tem lá o seguidor, tem tudo, a mesma coisa Um dos crimes mais famosos que ele cometeu tem muito a ver com a história do cinema Porque foi o assassinato da Sharon Tate Que assim, foi um crime horrível Que Sharon Tate era uma atriz na época que fez alguns filmes e tal Era modelo e atriz E ela era casada com Roman Polanski Que é um dos diretores mais consagrados aí Um diretor polonês que foi pros Estados Unidos e tava fazendo uma puta carreira lá E a Sharon Tate fez alguns filmes com ele Se não me engano fez The Fearless Vampire Killers E o Roman Polanski, ele tava viajando, eu acho, sei lá, fazendo alguma coisa Sharon Svensson foi lá, entrou na mansão deles em Beverly Hills Sharon Svensson não, né, a família inteira dele lá Fupraram a mulher dele, brutalmente, que tava grávida inclusive E depois assassinaram ela Então assim, é um crime forte, é um crime pesado E por que que eu tô falando que vai ser um filme foda, Tarantino? E aí, assim, enfim E o Roman Polanski, pra quem não lembra, ele depois disso ainda É um cara que tem uma vida muito trágica, assim Depois de um tempão ainda De um tempo Ele meio que foi condenado por assédio sexual Por pedofilia, né Ele transou com uma menina de 13 anos lá na mansão dele E até hoje ele não pode pisar nos Estados Unidos, né Ele foi condenado Mas ele meio que fugiu pro país dele E foi indicado ao Oscar algumas vezes depois disso E nunca mais pôde voltar E ele não pode sair meio que do país Enfim, acho que ele vive na França agora, eu não sei Mas ele não pode pisar na Suíça, senão os caras levam ele pros Estados Unidos Uma coisa maluca, assim Mas ele vive uma vida muito, muito, muito doida E já é um senhor de 70, 80 anos, sei lá Mas, voltando aqui à família de Charles Manson, né A esse crime Uma coisa foda é que o Tarantino, ele tem muitos gostos Ele gosta de muita coisa e tal E uma das coisas que ele gosta é de Western Ele quer explorar meio que tudo que ele gosta de fazer Mas eu acho que você pode concordar comigo aqui Que uma das coisas que ele faz melhor Que ele tem um puta domínio É crime, né Foi assim, com os primeiros três filmes dele O que ele fez ficou consagrado Ele meio que quis sair um pouco dessa questão de gangster E de não sei o que Ele fez primeiro Reservoir Dogs Depois Paul Fiction E depois Jackie Brown E aí que o Bill tem uma questão ali Que o Bill também é um criminoso e tal Mas ele depois meio que mudou um pouco disso Pra tentar algumas outras coisas mais diferentes Fez lá o Django Fez os Bastardos Inglórios Fez os Oito Odiados e tal E meio que se afastou um pouco dessa área De crime contemporâneo Que eu acho que tem tudo pra ser um puta filme Primeiro porque tem tudo a ver com a história do cinema É um filme que tá interligado à história do cinema Como foi aí o Bastardos Inglórios, né Que tinha lá a conexão do cinema mesmo O Tarantino sempre acha um jeito de conectar as coisas E nesse filme eu acho que tem tudo pra ser um filme puta foda O Tarantino meio que voltando às origens Com o nono filme dele Lembrando que ele prometeu Que ele vai se aposentar depois do décimo filme E esse vai ser o nono filme dele Então assim, eu acho que ele vai dar tudo de si Pra ser um filme mais fodástico Que ele já fez na história Então se preparem pra um Pulp Fiction 2 Um Pulp Fiction melhorado, será? Eu não sei Eu tô viajando aqui Mas eu acho que vai ser um filme muito foda Acho que tem tudo pra ser um grande marco Na história da carreira do Tarantino Meio que essa volta ao crime contemporâneo Contemporâneo mais ou menos Porque é um crime dos anos 60 Mas mesmo assim é uma coisa que Tem a ver com as origens dele Tem a ver com o que todo mundo ama dele Tem a ver com o que eu amo dele também E vai ser um filme foda Agora que ele é um diretor mais maduro Um diretor mais... Que já se conhece melhor Sabe os seus problemas e as suas habilidades E é isso Eu acho que vai ser um puta filme E tô felizão E esperando pra que ele apareça Beleza? Então é isso A gente se fala no próximo vídeo Um grande abraço Tchau, tchau